Música Olha o cheirinho tá no ar aqui, pena que vocês não conseguem sentir gente, mas tá chegando o nosso quadro mais gostoso do Geração Gazeta Papel e Aqueletra da Mão tá pintando o gourmet do Geração com quem? Com o chefe Natalino Chefe Natalino que sempre tá inventando moda, novos pratos, né Zezinho? Uma sobremesa deliciosa Mariana Ah, eu sei que fui lá, né Zezinho? Claro, vamos conferir? Vamos conferir Vamos lá Boa tarde pra você que tá em casa curtindo o Geração, a partir de agora começa o gourmet do Geração Gazeta Eu tô aqui com o chefe Natalino, tudo bem Natalino? Tudo, tudo sim Olha, o pessoal que tá em casa já almoçou, tenho certeza Quem almoça merece uma sobremesa, não é isso? Isso, isso, e a nossa sobremesa de hoje vai ser um delicioso musselinho de pêssego Então vamos colocar a mão na massa? Vamos lá Música Vamos lá Tá tudo aqui em cima E quem vai me explicar é o chefe Natalino Vamos falar o que que tem aqui pro pessoal Isso, ó, nós temos aqui 400 gramas de pêssego Qualquer pêssego? Isso A gente encontra aqui mais na cidade aqui pêssego em lata, né? Certo Temos aqui 200 gramas de trigo, farinha de trigo, temos aqui 400 gramas de margarina, temos aqui 12 gramas, aliás, de gelatina em pó, sem sabor, temos aqui 400 gramas de creme de leite e aqui temos 400 gramas de leite condensado Cara, coisa pra caramba, né? Ele não falou do morango, por quê? Isso, o morango é só pra enfeitar aqui, pra dar aquele... É o segredo do chefe Natalino Então vamos colocar a mão na massa? Vamos lá Vambora então A gente vai iniciar pela... fazendo a massa Ok É mais ou menos a massa da empada, só que... só que nessa parte ela é doce, né? Vamos colocar o trigo Trigo É sobremesa da onde? Vou deixar ela também Em situação difícil agora Da onde é sobremesa? Bom, é assim, aqui eu fiz uma adequação do mousse, né? Com esse biscoito, então ficou mais ou menos mousseline, tá entendendo? É pra ficar uma coisa mais sofisticada Tem russa Isso Mousseline, acho que deve ser russa, vambora Vamos lá Você vai misturar aqui a massa Até se tornar uma pasta bem consistente Certo Massa devidamente pronta, não é isso? Isso, isso Agora o próximo passo aí a gente vai levar ela pra geladeira, né? Refrigerar por 20 minutos E aí depois a gente volta pra cá de novo Tem que ficar 20 minutos na geladeira? Isso, isso É mesmo, cara? Pra ela poder repousar, né? O glúten poder... Poder dar uma... Dar mais consistência Isso, mais textura e também mais liga na massa Então vambora E cá estou esperando o Natalino que tá chegando aqui com ela já prontíssima, não é isso? Isso, isso Descansou aqui por 20 minutos Pode ver que ela criou mais liga, né? Ela tá mais macia E agora a gente vai abrir ela aqui na forma Bom, vamos lá Isso Lembrando Lembrando que não precisa untar a forma Porque essa massa já tem muita manteiga Então ela não vai grudar Ela vai ficar na forma inteira Isso, isso Devidamente pronta já Agora Qual é o procedimento? Isso Agora a gente vai levar ao forno Numa temperatura de 200 graus Por quê? Há 5 minutos Porque assim Primeiro o que acontece Ela vai assar Porque se você jogar Se você jogar o mousse aqui em cima Não vai ter como assar Senão vai estragar toda a sobremesa Entendeu? Então o que vai acontecer? A gente leva pra lá Assar ela Depois ela volta E a gente coloca o resto da sobremesa Exatamente E aí coloca pra gelar aí por mais ou menos uma hora e meia Então vambora É contigo Vai nessa Depois de 20 minutos no fogo Tá pronta a massa É isso? Isso Está prontinho aqui já pra receber o nosso recheio Então vamos ao que interessa O pessoal que tá em casa Tá com água na boca Pra degustar essa sobremesa maravilhosa Feita pelo chefe Natalino Vambora Vamos Ó, vamos utilizar o liquidificador Ok A gente vai colocar Chocolate antiga aqui A gente vai colocar o creme de leite A gosto Isso Certo Vai me pedir nele Que eu sou teu auxiliar Vai Leite moça Isso, pêssego Pêssego É comigo rapaz Eu já fui Sabia que eu fui chefe de cozinha durante 5 anos Trabalhei na Inglaterra Em Londres Berlim Dubai Você que tá do outro lado Tá dizendo que é mentira Mas a entrega da oposição É verdade O que mais Natalino? Somente isso Agora vamos Somente isso Agora vamos colocar pra bater Isso Vamos bater então Quanto tempo? Mais ou menos 2 minutinhos 2 minutinhos pra ficar aquela pasta Isso 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 O que tá sendo batida vai ser Jogado aqui em cima É isso? Isso Isso Bom, enquanto bate aqui Vamos dissolver Dissolver a gelatina Tá bom? Vamos lá então O que que a gente vai utilizar aqui Um pouco de água Certo Vamos colocar É meio É fácil de fazer não Cara Não achei fácil não Na minha cozinha Que eu tenho na industrial Não consegui fazer tudo isso não É aqui Mas aqui Vamos dizer aqui Que o grau de dificuldade É médio né Certo Vamos colocar aqui Tá Isso é uma gelatina Isso 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 aqui é uma colher Se bate um pouquinho Como se estivesse fazendo Um mojangué Isso Ok Eu não entendi muito bem Mas tente me explicar O que aconteceu aí? Bom Aqui eu dissolvi né A gelatina sem sabor neutro Você encontra em todo o supermercado Tá bom? Então aqui Ela foi hidratada E também já foi dissolvida Agora por que que tá um dentro do outro aí? É porque Pra dissolver a gelatina É preciso Dissolver ela no banho maria Ah Entendi Ok Ela não aguenta altas temperaturas Perfeito Vamos lá Você tira agora a gelatina Isso Vai direto pro liquidificador? Direto Mistura com tudo? Com tudo e bate Ok Olha Cozinha é um negócio complicado Não pense que é fácil não Ser chefe de cozinha Quanto tempo fica aí batendo agora? Mais ou menos dois minutinhos aqui E a gente já Dois minutinhos E a gente cai pra cá Isso? Isso Eu já vou ficar te aguardando aqui Então vamos ao que interessa agora Vamos colocar agora O líquido precioso em cima da massa Você sente aquele Né? Isso Que loucura rapaz Adorei essa parte E é gigantesca meu camarada Você que tá do outro lado da televisão aí Olha Que loucura Isso Aí agora a gente vai levar Pra refrigerar Mais ou menos Uma hora e vinte minutos Fica uma hora no refrigerador É isso aí? Isso Pra vir geladinha durinha Perfeita? Isso Então é o seguinte Vai pro refrigerador agora E como um passe de mágica A gente aparece sentado na mesa Pra saborear Essa delícia maravilhosa Feita pelo chefe aqui Combinado? Combinado Bem como um passe de mágica Sim Salabim Bim Bim Sobremesa pronta Tá lindíssima Natalino Isso Isso Fizemos o melhor E o melhor ainda Essa sobremesa aqui É uma sobremesa ajustável No caso Ela fica um pouco neutra Não tão doce E aí você vai ajustando A doçura dela Com leite condensado Que loucura Quantos sobremesos você sabe fazer Mais ou menos? Rapaz 30 50 Por aí Que loucura Rapaz Olha Posso provar? Pode ficar à vontade Mas eu quero te fazer uma pergunta Quem tá aí em casa agora Curtindo geração Tiver a fim de convidar pra você Pra uma festa em casa Pra você fazer Os comes e bebes da casa Topa? Topa Tamo lá Como é que faz pra te achar? Cara no Facebook Natalino dos Santos 800 pelo meu telefone 9919 2476 Esse é o Natalino Um cara novíssimo Que faz Olha Pratos deliciosos E eu vou provar agora a sobremesa Pode ficar à vontade? Então eu entro E fico à vontade A partir de agora Que loucura Neuvanegreiros Vem comigo Vai O morango realmente Dá aquele diferencial Não é isso? Isso Dá o contrato Já que é uma sobremesa neutra Então o morango Ele vai Ele vai agir mais forte Meu amigo Porque o certo Você come ela Cheira um pedaço E aí juntamente Com um pedacinho de morango E aí Caso queira mais doce Coloca mais leite condensado Em cima Ou então assim Na hora que bate Maravilhosa Eu tô com a boca cheia Eu sei que é falta de educação Mas você que tá do outro lado Vai me desculpando Catarina Obrigado meu brother Vou ficando por aqui Esse foi o Gourmeto Geração Especial pra você Beijo, um abraço A gente se esbarra numa próxima Tchau, tchau Valeu Olha só Faz o seguinte A gente vai pra um breve intervalo comercial Mas faz assim Vai lá na rede social Do Geração Gazeta Oficial Fala comigo Fala com o Zezinho Fala com a gente Fala com o que vocês querem ver por aqui A gente tá aqui te esperando A gente volta rapidinho Prometo Transcrição e Legendas Pedro Negri